Chegando aqui no canal com mais um vídeo e mais um vídeo top! Então tá, gente! Vem comigo, bora abordar! A fazer pra vocês verem. Já vou cortar aqui. Esse tecido, ele é o algodão cru. Aqui na minha cidade, ele custa R$17,00 um metro, porque ele tem uma boa qualidade, né? Tem uns desses aqui também, que pode ser até mais barato, às vezes não tem uma qualidade tão boa. Aqui é o desenho. A gente vai começar aqui agora. Vou começar sem o bastidor. Depois a gente passa pro bastidor. Aqui a gente tá fazendo o chão do nosso bordado. Aqui é o chão. Aqui já é com o bastidor. O tempo que eu levo pra fazer o IP desse aqui, é... Sem pressa. Sem correria. Quarenta minutos. Porque às vezes também a linha embola, e... Contando assim com os imprevistos. Quarenta minutos a gente faz. Eu faço o IP desse aqui. Sei que... É demorado. Tem pessoas que fazem até com vinte minutos? Tem. Mas eu acho que o tempo não importa muito, não. Que a gente não tá em competição. O que importa é o trabalho ficar perfeito. Ó. Esse tá assim. Agora eu vou mostrar um... Que já está pronto. Olha como é que ele fica. É uma gracinha. Isso daqui é esta bolsinha que eu fiz. Essa necessaire. É uma encomenda. É... Eu vendo uma bolsinha dessas... Por vinte e cinco reais. Na encomenda, ela vai me sair a vinte. A pessoa que compra de mim vai vender no shopping. Então, ela vai vender ela em torno de cinquenta reais. É o que ela vende. Né? Ela paga vinte e vende por cinquenta. Então... Mas tá valendo, né, gente? Essa... É a bolsinha. Eu não tenho nenhuma pronta dessa aqui. Mas... Tá aí. Esse... É... Um IP rosa. Então, tá. Pois é. Então, esse foi mais um vídeo. Te convido a se inscrever. Se você não for inscrito, para acompanhar os próximos vídeos. E fazer parte da nossa família. Que tá só crescendo. Rumo aos 10k. Pois é. Obrigado pela sua presença até aqui. Porque eu acredito em Deus. Eu acredito em mim. O céu é o limite para nós. Até o próximo vídeo. E... Tchau. Tchau. Tchau.